Olá, eu sou Thomas Traumann e esse é o Traumantradus, um podcast direto ao ponto e sem enrolação. Toda segunda-feira no site de Veja e no seu aplicativo favorito. Agora, como novidade, agora tem o texto do Traumantradus em artigos meus de segunda a quinta-feira, no final da tarde, tipo seis e meia, no site de Veja.com. Traumantradus Hoje é o dia 4 de maio. Vamos falar de como o Covid-19 afeta o futuro de Bolsonaro. Duas pesquisas nacionais mostram que o coronavírus está mudando rapidamente o humor dos brasileiros. E essa é uma má notícia para Jair Bolsonaro. No sábado, o Datapoder 360 divulgou que 16% conhecem alguém com Covid-19 e 26%, eu vou repetir, 26% dos entrevistados têm medo de morrer caso sejam contaminados. É um índice muito grande. Só para você ter uma noção, quando a gente fala em taxa de letalidade do Covid-19, nós estamos falando aí em termos gerais, em 2,5%, que já é um índice alto. Como nós sabemos que tem muita subnotificação, nós trabalhamos, o Brasil trabalha com um índice aí de até 6,5% e tal, como se fosse uma coisa ok dentro do padrão, porque é um universo subnotificado. 26%. É totalmente fora da curva. Mostra que existe um terror na sociedade em relação a que o coronavírus possa matar. Em função da doença, a pesquisa mostrou que 7 de cada 10 entrevistados, hoje, ganham menos do que ganhavam antes do início da pandemia. 7 de cada 10 já estão com renda menor. Também 7 de cada 10 atrasou ou não pagou uma conta no último mês. Então, são indicadores muito claros de como a recessão já está batendo nas pessoas. A recessão que a gente não viu ainda, não tem números claros da recessão, mas a gente tem aí dois indicadores muito claros de como a vida das pessoas já está muito mais difícil. Elas têm medo da doença e elas estão ganhando muito. Nessa segunda-feira, foi a vez da corretora XP divulgar sua pesquisa, conduzida pelo IPESP. Segundo essa pesquisa, 48% dos brasileiros dizem que têm muito medo de pegar a Covid-19, que é o maior índice desde que essa pergunta começou a ser feita em fevereiro. Tanto em uma pesquisa como na outra, a quantidade de pessoas que acreditam que o Bolsonaro está tendo uma péssima gestão no combate à Covid-19 está crescendo. No caso da XP, 54% considera a gestão do Bolsonaro sobre a pandemia ruim ou péssima, enquanto, isso é interessante, 53% acham que a atuação dos governadores é ótima ou boa. A conclusão das duas pesquisas é a mesma. Nunca Jair Bolsonaro foi tão impopular. Primeiro vamos entender uma coisa. Jair Bolsonaro hoje tem o apoio de um pouco mais de um quarto da população, ou seja, um em cada quatro brasileiros apoia o governo incondicionalmente. Esse índice varia de 27% no caso da XP, 29% no caso da Datapoder, 32% no caso da Datafolha. Isso não varia, como vocês podem ver, entre 27% e 32%. São pessoas que apoiam o governo, não importa o que aconteça. Mas está crescendo a cada semana o número de brasileiros que rejeitam o governo. Quando você tem ali um núcleo duro que apoia o Bolsonaro, não importa o que aconteça, o número de pessoas que rejeitam o governo está crescendo. No caso das duas pesquisas que eu estou citando, tanto a XP quanto o Datapoder, os índices variam entre 40% até 49%. São os piores indicadores do governo desde o início da gestão Bolsonaro em janeiro de 2019. O que isso significa? Significa que a tática do presidente Jair Bolsonaro de primeiro minimizar o coronavírus, depois boicotar e demitir o ministro da saúde que estava fazendo as coisas certas, depois brigar com os governadores e agora tentar jogar a responsabilidade pelas mortes por Covid-19, no colo dos governadores e dos prefeitos, está dando errado. As pessoas não estão caindo nessa. Tirando os fanáticos, a cada semana o número de pessoas que consideram que Bolsonaro está no caminho errado cresce. Então, nós temos a seguinte situação. Você tem uma quantidade muito forte, muito grande de brasileiros que apoia o presidente. Ela é tão grande, e aí nós estamos falando de novo, 25%, 27%, 30% dos brasileiros, que ela impede a possibilidade de um impeachment. Porém, o número de brasileiros que rejeitam o governo já está chegando, passando dos 40%. Isso significa que esse governo não está perdendo a autoridade, perdendo a sua capacidade de falar em nome de todos. O presidente, ele adora ouvir a sua militância nas lives de Facebook. Ele claramente se sente como se fosse um ídolo quando ele fica lá acenando para os malucos que saem nas manifestações de cada domingo. Só que essas pessoas não representam o Brasil. O Brasil, de verdade, está com medo, está com muito medo do Covid-19. E se sente desprotegido por um governo que não está agindo com responsabilidade. O Bolsonaro fez uma aposta política. Aposta política pensando apenas nele, egoisticamente nele, de que ele pode conseguir se reeleger lá na frente, caso as pessoas considerem que a Covid-19 seja responsabilidade dos governadores e dos prefeitos. Isso é um erro, não só um erro de gestão, mas também uma mesquinharia com as vítimas potenciais do Covid-19, você, sua família, eu, a minha família. Porque o que deveria estar acontecendo hoje é o governo estar trabalhando junto com os estados para colocar mais hospitais de campanha. Trabalhando junto com os estados e com as prefeituras para importar mais respiradores. Trabalhando junto com os estados e prefeituras para coordenar a campanha de educação, para fazer com que as pessoas não saiam às ruas desnecessariamente. Para que todo mundo use máscara. Para que o dinheiro do auxílio emergencial chegue nas pessoas. Porque até agora esse governo não conseguiu sequer fazer isso. Quer dizer, o dinheiro existe e o Ministério da Cidadania não consegue fazer com que esse dinheiro chegue na bolsa das pessoas que mais precisam. É fazer com que as companhias, as empresas tenham acesso a crédito barato para conseguir pagar suas folhas de pagamento. É conseguir com que os estados possam renegociar suas dívidas para que eles tenham o suficiente fôlego para manter os hospitais funcionando. É isso que a gente precisa. O que a gente precisa é o mínimo de coordenação básica entre o governo federal, os governos estaduais e as prefeituras. Porque essa pandemia vai piorar a situação no Brasil. Nós estamos ainda subindo a montanha. Nós estamos ainda longe do pior momento. O pior momento na pandemia do Brasil ainda vai chegar. E o que nós estamos vendo é, ao invés de ter uma pessoa que ajuda na condenação, nós estamos vendo uma pessoa que só pensa nela mesma, faz um jogo, uma aposta política e deixa você, a sua família, eu, a minha família, todos nós, mais desprotegidos. Eu sou Thomas Trauman e esse foi o Trauma Traduz de hoje. Eu volto na segunda-feira. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.